Conselhos aos professores, pais e estudantes Sessão 7 O Mestre e a Obra O Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Capítulo 30 Algumas das necessidades do professor cristão Ao professor é confiar a importantíssima obra, obra para a qual ele não deve entrar sem cuidadoso e completo preparo. Cumpre-lhe sentir a santidade de sua vocação e a ela entregar-se com zelo e dedicação. Quanto mais possua o mestre de verdadeiro conhecimento, tanto melhor efetuará o trabalho. A sala de aulas não é um lugar para obra superficial. Professor algum que se satisfaça com o conhecimento de superfície, atingirá alto grau de eficiência. Não basta, porém, que o professor possua natural aptidão e cultura intelectual. Estas são indispensáveis, mas sem a habilitação espiritual para a obra, não se acha preparado para nela empenhar-se. Ele deve ver em cada aluno a obra das mãos de Deus, um candidato às honras imortais. Deve procurar educar, exercitar, disciplinar o jovem de tal modo que cada um chegue à mais elevada norma de excelência a que Deus o chama. O desígnio da educação é glorificar a Deus, habilitar homens e mulheres a atender a oração. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6, verso 10 Deus convida os professores a serem auxiliares seus no desenvolver esse desígnio. Pede-lhes que introduzam em seu serviço os princípios do céu, o ABC da verdadeira educação. O mestre que ainda não aprendeu esses princípios, deve agora começar a estudá-los. E à medida que aprende, desenvolverá a aptidão de ensinar os outros. O conhecimento individual de Cristo Todo professor cristão deve possuir inteligente conhecimento do que Cristo é para ele individualmente. Deve saber fazer do Senhor a sua força e eficiência. Saber entregar a guarda de sua alma a Deus como a um fiel Criador. De Cristo procede todo conhecimento essencial a habilitar os mestres a serem coobreiros de Deus. Conhecimento que lhes abre os mais vastos campos de utilidade. Muitos não apreciam esse conhecimento. Mas ao educarem-se buscam aquilo que seja considerado por seus semelhantes saber admirável. Mestres, que a vossa glória esteja em Deus. Não em línguas estrangeiras ou em qualquer outra coisa meramente humana. Seja a vossa mais alta ambição viver o cristianismo. Conheçamos e prossegamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída. Oséias, capítulo 6, verso 3 Como a luz do sol brilha com força crescente desde a manhã até o meio-dia, assim ao prosseguir diz na luz da palavra de Deus, a vez de receber mais luz. Os que aceitam a responsabilidade que repousa sobre todos os professores devem estar constantemente avançando. Não se devem contentar em ficar nas baixadas da experiência cristã, mas estar sempre ascendendo a um nível mais alto. Tendo nas mãos a palavra do Senhor e o amor pelas almas indicando-lhes a contínua diligência, devem avançar passo a passo na eficiência. A necessidade de oração do professor Todo professor deve receber diariamente instruções de Cristo e trabalhar de contínuo sob sua direção. Impossível lhe é compreender devidamente ou executar sua obra a menos que esteja muito com Deus em oração. Unicamente com o auxílio divino aliado a sincero e abnegado esforço, poderá ele esperar fazer sabiamente e bem o seu trabalho. A não ser que o professor compreenda a necessidade de orar e humilhe o coração perante Deus, perderá a própria essência da educação. Deve saber orar e a linguagem que convém empregar ao fazê-lo. Eu sou a videira, disse Jesus, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, verso 5 O professor deve fazer com que o fruto da fé seja manifesto em suas orações, aprender a chegar ao Senhor e pleitear com Ele, até que receba a certeza de que suas petições foram ouvidas. Lidar com os alunos como indivíduos O professor deve estudar cuidadosamente a disposição e o caráter dos discípulos, a fim de adaptar os ensinos às necessidades peculiares aos alunos. Pertence-lhe um jardim para cuidar, jardim em que se acham plantas que diferem grandemente entre si quanto a natureza, a forma, ao desenvolvimento. Algumas talvez pareçam belas e simétricas, mas muitas ficaram raquíticas e deformadas pela negligência. Aquele a quem foi confiado o cuidado dessas plantas, deixou-as à mercê das circunstâncias, e agora as dificuldades do correto cultivo são dez vezes maiores. O desenvolvimento harmonioso Nenhum ramo de estudo deve receber especial atenção com detrimento de outros igualmente importantes. Alguns professores dedicam muito tempo a um ramo favorito, exercitando os alunos em cada ponto e elogiando-os pelo progresso feito, ao passo que esses estudantes talvez sejam deficientes em outros estudos essenciais. Tais mestres estão causando aos discípulos grande dano. Estão-los privando daquele harmônico desenvolvimento das faculdades mentais que devem possuir, bem como de conhecimentos que deveras necessitam. Nessas questões, os professores são muitas vezes impulsionados por motivos ambiciosos e egoístas. Enquanto trabalharem sem mais elevados objetivos, não lhes será possível inspirar nos alunos desejos ou propósitos mais nobres. A mente aguçada e ativa dos jovens é pronta em apanhar todo o defeito de caráter, e copiarão esses defeitos muito mais rapidamente do que o farão, às graças do Espírito Santo. O poder de uma feliz disposição O constante convívio com pessoas inferiores em idade e em preparo mental tende a tornar o professor aferrado a seus direitos e opiniões e leva-o a ser cioso de sua posição e dignidade. Um espírito assim está em oposição à mansidão e humildade de Cristo. A negligência no cultivo dessas graças impede o progresso na vida divina. Muitos criam assim barreiras entre si e Jesus, de maneira que seu amor não lhes pode fluir para o coração e eles se queixam depois de não poderem ver o sol da justiça. Esqueçam essas pessoas, o próprio eu, e vivam para Jesus, e a luz do céu lhes trará alegria à alma. Nenhum homem ou mulher irritável, impaciente, arbitrário ou autoritário é apto para ensinar. Esses traços de caráter causam grande dano na sala de aulas. Não desculpe o professor sua errônea atitude com a alegação de ter um temperamento naturalmente impulsivo ou de que errou ignorantemente. Em sua posição, a ignorância ou a falta de domínio próprio é pecado. Ele está escrevendo nas almas lições que serão conservadas através da vida e deve exercitar-se em nunca proferir uma palavra precipitada, não perder nunca o domínio de si mesmo. Mais que qualquer outra pessoa, aquele que tem a seu cargo educar jovens, se deve precaver contra o permitir-se uma disposição melancólica ou sombria, pois isto o eliminará da simpatia dos alunos e sem simpatia ele não pode esperar beneficiá-los. Não devemos obscurecer nosso próprio caminho nem o dos outros com as sombras de nossas provações. Temos um Salvador a quem nos dirigir, em cujo compassivo ouvido nos é dar o desabafar toda queixa. Podemos deixar todas as nossas preocupações e fardos a seus pés, e então o trabalho nos parecerá difícil ou rigorosas as provações que nos sobrevêm. Regozijaivos sempre no Senhor, exorta o apóstolo Paulo. Outra vez digo, regozijaivos. Filipenses 4, verso 4 Seja qual for a vossa disposição, Deus é capaz de moldá-la de tal jeito que ela venha a ser suave e cristã. Pelo exercício de fé viva, podeis desligar-vos de tudo que não está em harmonia com a mente de Deus, trazendo assim o céu ao vosso viver aqui embaixo. Assim fazendo, sempre estareis felizes. Quando o inimigo procura circundar a alma de trevas, falai de fé, cantai a fé, e verificareis que cantastes e falastes de vossa entrada na luz. Abrimos para nós mesmos as comportas da infelicidade ou da alegria. Se permitimos que a mente se nos absorva com as aflições e as mesquinharias da terra, o coração encher-se-nos-á de incredulidade, sombras e maus pressentimentos. Se fixarmos as afeições nas coisas que são de cima, a voz de Jesus nos falará ao coração, silenciarão as murmurações, e os pensamentos aflitivos se desvanecerão em louvores a nosso Redentor. Os que se demoram na grande misericórdia de Deus e não se esquecem dos menores de seus dons, angre-se ingir-se de alegria em seu coração, melodiando ao Senhor. Então, fruirão o trabalho, permanecerão firmes em seu posto de dever, terão um plácido temperamento, um espírito cheio de confiança. Acrescentado pelo uso O professor não deve supor que todo o seu tempo tem de ser gasto no estudo dos livros. Pondo em prática o que aprende, receberá mais do que pelo mero estudo. À medida que embrega o que sabe, vai crescendo mais. Alguns, não possuindo senão um talento, acham que nada podem fazer. Escondem-no na terra, por assim dizer. E como não recebam nenhum aumento, queixam-se de Deus. Se usassem, porém, a aptidão que lhes foi concedida, duplicariam o seu talento. É pelo fiel emprego dos talentos que os mesmos são multiplicados. Ao empregarmos devidamente as vantagens que Deus nos dá, Ele nos acrescenta as aptidões para o serviço. Por ser de os professores, não penseis que vos seja desnecessário obter educação nos simples deveres da vida. Por estudar-lhes os livros, não negligencieis os deveres diários que vos rodeiam. Onde quer que vos encontreis, entremeai vossa vida com toda a utilidade possível, e verificareis que a mente se torna mais capaz de expansão, mais vigorosa no aprender as lições que desejais aprender. Cumprindo com fidelidade todo o dever prático que vos sobrevém, estáis-vos tornando mais habilitados a educar os que necessitam aprender a fazer estas coisas. Apelo Alguns há que amam a sociedade do mundo, que consideram a companhia dos mundanos alguma coisa mais desejável do que a dos que amam a Deus e lhe guardam os mandamentos. Mestres, sabeis o suficiente para obedecer a Deus. Sabeis o suficiente para seguir as pegadas de Cristo, para usar-lhe o julgo. Desejais acaso a sabedoria de Deus? Humilhai-vos então perante Ele. Andai no caminho de seus mandamentos. Decide aproveitar o mais possível toda oportunidade a vós concedida. Reúne todo o raio de luz que vos incida no caminho. Segue a luz. Introduze na prática da vida os ensinos da verdade. Ao vos humilhar desante a potente mão de Deus, Ele vos exaltará. Confiai-lhe vossa obra. Trabalhai com fidelidade, com sinceridade e verdade. E vereis que o trabalho de cada dia traz sua recompensa. Os mestres precisam ter fé viva. Do contrário, serão separados de Cristo. O Salvador não pergunta quanto é o favor de que gozais para com o mundo. Quanto louvor estás recebendo de lábios humanos. Pede-vos, porém, que vivais de tal modo que Ele possa colocar Seu selo sobre vós. Satanás busca lançar a própria sombra em vosso caminho, a fim de vos impedir o êxito. É mistério possuírdes dentro de vós poder do alto, para que, em nome de Jesus de Nazaré, vos seja dado vencer o poder que opera de baixo. Possuir no coração o Espírito de Cristo é incomparavelmente de mais importância do que fruir o conceito dos mundanos. Ao professor é confiado a uma grande obra, obra para a qual, em sua própria força, ele é de todo o incapaz. Todavia, se compreendendo a própria fraqueza, apega-se a Jesus, tornar-se-á forte na força do poderoso. Cumpre-lhe introduzir em sua difícil tarefa a paciência, o domínio de si mesmo e a suavidade de Cristo. O coração deve arder-lhe com o mesmo amor que levou o Senhor da vida e da glória a morrer por um mundo perdido. A paciência e a perseverança não perderão sua recompensa. Os melhores esforços dos fiéis professores demonstrar-se-ão por vezes ineficazes. Todavia, ele verá o fruto de seu labor. Caracteres nobres e vidas úteis serão a preciosa recompensa de sua fadiga e cuidado. A natureza humana é digna de que nela se trabalhe. Tem de ser elevada, purificada, santificada e preparada com o ator no interior. Mediante a graça de Deus em Jesus Cristo que revela salvação, imortalidade e vida, sua herança tem de ser educada não nas minúcias da etiqueta, nas modas e formalidades do mundo, mas na ciência da piedade. desculpa, e da piedade. e da piedade. Se você for for